Agora a gente vai falar de um assunto, como eu falei antes do intervalo, bem desagradável pra gente, mas temos que falar até mesmo pra resolver essa situação, que são os ratos em nossa residência. E 60% das casas aqui de Teresina tem a presença desses ratos e a gente vai saber o que que isso acontece com o nosso entrevistado, que é o Agnaldo Machado, biólogo. Agnaldo, seja bem-vindo ao programa. Obrigado. Por que tantos ratos em nossa casa? A gente deixa tudo limpinho, mas eles sempre acabam voltando. O que que acontece? Seguinte, Cíntia, obrigado aí. Bom dia pro pessoal de casa, obrigado por estar aqui mais uma vez, é sempre um prazer. O que que acontece? Antes eu tenho que esclarecer uma coisa pra vocês e pro pessoal daí de casa, né? O que que acontece? Tanto pros roedores, pros ratos, né, como pra qualquer outro animal considerado praga urbana, eles estão cada vez mais presentes nos centros urbanos porque, pensa só, à medida que o tempo vai passando, o homem desmata cada vez mais pra construir os centros urbanos e habitações e, dessa forma, os animais que vivem lá no seu habitat, eles estão perdendo esse habitat. E, obviamente, eles vão fazer o que? Vão procurar meios pra se adaptar a essa nova situação e eles encontram recursos nas nossas casas, tá? Então, pra um roedor ou qualquer outro animal considerado praga se alojar na nossa residência, primeiramente, ele tem que encontrar esses quatro fatores, esses quatro recursos. Água. Na casa tem. Alimento. Também tem. Acesso. E abrigo. O que que seria o acesso? Rachaduras, buracos nos forros, nos telhados. Alugar quietinho pra eles, né? Abrigo. As lixeiras, guarda-roupas, tá? Esses lugares, as caixas de papelão que as pessoas têm aquele quarto que acumula tralha, aquele monte de coisa, um monte de bregaço lá no quarto. Pois é, às vezes, isso aí serve de abrigo pra esses animais. Agora, a reprodução do rato é muito acelerada, né? Às vezes, a gente vê um ninho de rato. Mais ou menos, quantos filhotes que... Depende da espécie. Nos centros urbanos, os mais comuns são três. Pra gente, a gente fala de uma maneira geral, assim, tudo é rato. Mas existem três espécies mais comuns nos centros urbanos. As ratazanas, que são a grandona, que tem gente que quando vê, parece um dinossauro, né? Aquela grandona, ela vive em galerias, em esgoto e tal. Tem também o rato de telhado ou de forro, ou seja, ele vive no telhado, ele acessa pelo muro, né? Acessa os forros e tal. E tem o camundongo, que é o bem pequenininho, que ele gosta de ficar dentro dos fogões, né? Dentro dos guarda-roupas. Que é o mais comum na nossa residência. Caixas de papelão, tá? Então, depende, de acordo com a espécie, mas é muito parecida, sabe? Eles têm, pra cada ninhada, tem cerca de oito a doze filhotes pra cada ninhada. Nossa! Eles se reproduzem numa taxa muito alta. E aí, o que que acontece? O que que normalmente a gente faz em casa? Coloca o veneno. E tem alguns tipos de veneno. Eu já ouvi algumas pessoas falarem, Por exemplo, tem aquele veneno que o ratinho demora pra morrer, ele morre lá longe. E tem aquele que é quase que instantâneo. Às vezes, as pessoas não gostam, porque ele morre no telhado e fica um cheiro insuportável, né? Um odão insuportável na nossa casa. O que que você recomenda? O que que a gente tem que fazer se perceber a presença desses ratos na nossa residência? Inicialmente, é tentar corrigir esses quatro recursos que eu comentei com vocês agora. Então, é o que? Não deixando disponibilidade de água, né? Por exemplo, como que disponibilidade de vazamento? Verificar vazamentos. Às vezes, você passa o dia todo trabalhando, deixa lá os potinhos com água pros animais, pros pets. Isso atrai o rato. Deixa o potinho de ração, também atrai roedores. Outra coisa pra corrigir em casa, verifica falhas nas estruturas, no forro, no telhado, rachaduras nos pisos, evitar, manter a limpeza constante, evitar acúmulo de objetos obsoletos, caixa de papelão, guarda-roupas velhos e outros objetos velhos. O inicialmente é corrigir primeiro esses fatores ambientais, tá? Porque não é simplesmente só usar um veneno. Corrija primeiro, tá em dia com esses fatores ambientais, que já corrigiu todas as falhas, aí se mesmo assim persistir, porque eles persistem, eles são muito inteligentes, tem gente que acha que eles não são, mas eles são. Inclusive, eles são usados pra estudos, né? Com certeza. Tem um vídeo na internet aí que repercutiu bastante, que mostrou um ratinho, deixaram a câmera escondida, mostrou um ratinho pegando um pedaço de graveto, levando até a ratoeira pra desarmar a ratoeira com um pedaço de graveto e ele pegou a comidinha que tava lá e ó, eles não são burros, tá? É que verdade, isso é verdade. Sim, isso, eles não são burros não. Então, o que que acontece? Depois disso tudo, ainda assim eles persistem, aí existem os famosos produtos que são encontrados nos supermercados, né? Que é de venda livre, ainda que seja de venda livre, que é, entre aspas, mais seguro do que os de uso profissional, ainda assim você deve sempre ter cuidado. Principalmente se tiver criança em casa. Principalmente se tiver criança. Tem um ponto certo que a gente pode colocar aquele veneno? Ó, tem estratégias que dá pra se utilizar esse veneno, né? Onde você deve colocar nos pontos onde eles são mais vistos, debaixo de armários, dentro dos fogões, coloca em lugares meio que inacessíveis pra crianças, para os seres humanos, mas que pra eles são acessíveis. Buracos, rachaduras, o forro, né? Algum buraco no forro ou no telhado. Mas também existem alternativas mais ecológicas e menos prejudiciais, vamos dizer assim, que são placas com colas adesivas, uma placa adesiva, onde tem um feromônio, um composto químico que atrai o roedor pra lá e ele fica grudado. Porém, se a pessoa não cuidar disso, se pegou o rato, grudou, e agora o que é que eu faço? Você tem que eutanasiar ele, você tem que matar ele. Porque se você pegar... Aí é como se fosse uma ratoeira moderna, gruda, ratoeira, prende ele, aí no caso é outra forma de prender também, né? Isso, mas aí você tem que eutanasiar, você tem que matar. Porque se você deixar o rato grudado lá, e você simplesmente só descartar na lixeira e deixar o rato agonizando, morrendo ali, isso é maltrato. É maltrato isso, é crime. O que é que tem que fazer então? Ah, isso aí também não é maltrato. Mas aí você tá se livrando de uma forma imediata daquele problema. Outra coisa é você deixar ele agonizando, morrendo de fome, de sede. É, mas pra dona de casa eu acho que isso é meio pesado, eu acho que é melhor usar um veneninho, né? Então, na verdade, o melhor mesmo é você consultar um profissional capacitado, uma empresa capacitada pra fazer o controle integrado dessas vagas. Certo, a gente fala sobre rato, sabemos que é super desagradável, usar a palavra adequada. É nojento? É. Agora também tem a questão das doenças. Eles trazem várias doenças pra gente, é isso? Sim. No caso, como eles se adaptaram ao meio urbano e eles vivem em meio ao lixo, galerias e esgoto, eles estão expostos a determinados tipos de substâncias nocivas e tóxicas pro nosso corpo, né? O esgoto, por exemplo. Como também eles são vetores, eles carregam no seu corpo vírus, bactérias e fungos e se a pessoa entrar em contato com eles, ou até mesmo se o roedor entrou em contato com a tua comida, ele roeu um pacote de arroz, algum grão lá na tua casa, verifica isso também. A gente, inclusive, tem que ter cuidado, porque às vezes a gente vai dormir, deixa um produto lá que não tá bem vedado, o ratinho vem, mexe lá, no dia seguinte a gente nem sonha que ele passou por ali. E aí consome aquele alimento. E só de ele pisar, tocar no local, ele já contamina. Já deixa do alimento. Ele deixa um rastro de micro-organismo, bactéria, vírus, fungos, os pelinhos dele, a urina dele, o cocôzinho dele também. Tá certo. Bom, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. É um prazer receber você aqui, sempre que quiser o nosso espaço está aberto aqui do Sistema Dídeo de Comunicação, tá bom? Conversamos com o Agnaldo Machado, dando dicas de como eliminar os ratos das nossas residências, como eliminar e como prevenir também. Obrigada, tá?